Espiritualmente, humanamente, como gente, me tem de pôr estar dentro do processo para trazer um e um no mundo. Não sei se eu não sei se tem mais a conta com ele, mas hoje em dia tem que ter por querer, mas eu não tenho trabalho, mas eu não tenho trabalho, mas eu não tenho que chegar na incapacidade de me pôr um trabalho honradamente para me pôr vivo, mas eu não tenho que limitar ou eliminar o direito da mamãe de data, se eu não te quero, assim. Correto. Bom, basta, apunto, televidente, que eu tenho conhecimento amplo, 30 anos de governação e de diferentes terrenos e portas, mas onde não conhece, se você conhece, se você conhece, se você conhece, se você conhece, é o clenco, só. Sim. Boa opinião sobre o clenco, só. Bom, permiti-me, Míxico, vou bandeira, nós bandeira, nós respeitamos a xaope, aqui não, nós tudo a mira, e vou te levar a mira, é realidade, é preciatidade de nós, história, nós cara, nós verdade, quando nós bandeira. Então, é bandeira, estreia grande, está carga em nome de corçó, então, é um chiquito está projeitado, o clenco, só, como parte de, é herência que o corçó tem, de nós bandeira. Isso é treinificar, maneira, a gente está no início do programa, com, da nossa propriedade, da propriedade de corçó, da propriedade de, que, como televidentes, que, mesmo assim, nós tratamos de cuidar, de maneira, a nossa cuidar de corçó. Último tempo, na nossa propriedade, a nossa propriedade de corçó, teve uma discussão, sobre o clenco, do clenco, só. D'an passado, nós chegamos à invitação de Júlio Scocco, com o Tabata Roupi, interessado, para nós também, como parlamentário, o que faz um chiquito na clenco, só. Mas, sim, também. Mas, devido a outro compromisso no personal, privado, de família, com a Surgi, nós não podemos acompanhar o chiquito aí. Mas, nós, assim, é intriga, é interesse de um clenco só como parte do nosso território. Nós também, nós temos mais de 50 anos, e nunca, nós vamos ao clenco só. Mas, nós, nós vamos um dia. Depois, nós vamos, e nós vamos, e nós vamos discutir na última luna, nós vamos, nos cidadãos, do país, aqui, para o clenco só, e o uso de clenco só no terreno, sim, está cumprido e condicionam para o governo. O bom governo, está responsável para a propriedade, está ético do NABU, permissão para o uso de clenco só. Clenco só está um área a proteger, conforme nós leis não vigente, consequentemente, é um clenco só que está em MZT, e não portam custa adicional com a vinha cerca, sim, vamos para eliminar e o quadro de lei vigente que eu tenho no momento aqui. Para o motivo de um redor de lei, um manejo de tapa-cara, a permitir anos mandatários e o que eu tenho a permitir e o desenvolvimento com a vinha à lanta cabeça de clenco só. Considerando a importância e a discussão com o tratamento do Corsal, nossa fracção de mão consistindo de nossos cinco, senhora Rosendal, senhora Giselle McQuilliam, senhor Rato, senhor Plett e minha persona, junto com dois colaboradores de nossa fracção, de caso aqui, senhor Rosini e senhor Truman, façam uma visita de trabalho oficial na clenco só. De aqui, de boa planta, nós que mandam um agradecimento, um dia mais para Edith do Corte, que após um mês disponível para facilitar a nos visita aqui na clenco só. Dito ser de passo, nós ainda conhecemos de Edith o tempo passado de ex-prome ministro e ex-diputado de Corsal, legendário, líder político, vitalício de mano Dona Martina a visita a clenco só via de emesso um canal e aí. Se nós está batalhá, tempe aí a dona visita a clenco só para facilitar a clenco só e frisar grande de ex com a ajuda a piscadona que está a frequentar a clenco só. Esse aí está batalhá nossa rainha como herência cerca senhor do Corte e nosso agradecimento pensei. Nós visita e Deus visita em verdade nós constatá que tem atividade tão comercial de índole de índole, sim, onde nós vamos citar para a informação. Mas no momento acaba a nossa atentura de informação suficiente para nós processar o nosso trabalho como parlamentares para ser responsáveis com a nossa ponta do governo. O governo tem um com a carga de responsabilidade para a propriedade que manda a nossa tomar nota na nossa sacra para o treco e a nossa retornada para o nosso território corso. No mesmo momento nós escrevemos uma carta no nome do nosso fracção também nós pedimos uma reunião formal oficial com o ministro que não encarregamos o assunto do terreno nesse sentido que nós pedimos três ministros para estar presentes e não tem a ver com a playa que está encarregando com o bol de responsabilidade do ministro Camila Reumann que tem infraestrutura e o terreno com a bol de responsabilidade do senhor Leito para o bandido que tem uma visão como parlamento como fracção para o futuro e o Ministério de Asuntos Econômicos e Turismo também tem perspectiva para o futuro o que significa para o Corso esse é o quadro general do qual nós constatar e pendente de essa aqui nós estamos pendentes de uma reunião agora aqui Obrigado pela explicação televidente nós estamos trabalhando com o senhor Jean Cleopa deste meio parlamentar do nosso país nós estamos trabalhando em torno diferente ponto com ele em torno suficião e o desarrollo de Clenco com esta parte de nosso território que está até simbolizando a bandeira como estreia blanca chiquito nós estamos seguindo para o entorno e desenvolve o fenômeno que há depois de entre outro sua visita com o outro colega do partido Man fracção de Man ou uma fracção do parlamento de Corso vai uma fracção de Man e nós que agora depois de um pouco o comercial que teve só de reunião com 3 ministros que estão responsáveis para o Plenco de Corso não vai não que querem conosco Jason Sober aqui de Coffee e Notícia